Mensalão, o presidente do Supremo Tribunal Federal rejeita recurso do deputado federal do PT, João Paulo Cunha, e determina que o ex-presidente da Câmara comece a cumprir pena de prisão pelos crimes de corrupção passiva e peculato. A repórter Carla Rodeiro está na sede da Polícia Federal em São Paulo e tem outras informações. João Paulo Cunha deve começar a cumprir a pena de seis anos e quatro meses, inicialmente em regime semiaberto, pelos crimes de peculato e corrupção passiva, cujos recursos foram negados agora. Porém, o Supremo Tribunal Federal ainda analisa o recurso do deputado pelo crime de lavagem de dinheiro, que soma mais três anos à pena. Bem, a Polícia Federal disse agora há pouco que ainda não recebeu a ordem de prisão. E o advogado do deputado disse à produção do Jornal da Gazeta pelo telefone que ele pretende se apresentar, mas só depois que o mandato de prisão for expedido pelo Supremo Tribunal Federal. Bem, como o João Paulo Cunha é deputado federal, a Câmara vai ser notificada formalmente da decisão da prisão e deve iniciar o processo de cassação. Isso se ele não renunciar ao cargo, justamente para escapar da cassação, como fizeram outros parlamentares condenados no Mensalão, no caso José Genuíno, Pedro Henrique e Valdemar da Costa Neto. Gabriel. Gabriel.